Sei mais do que eu quis, mais do que sou E sei do que sei Só não sei viver, sem querer ser Mais do que sou E o fato é o ato da procura A cura não existe só O que era certo eu descobri Nem sempre era o melhor Abri os olhos Não consigo mais fechar Assisto em silêncio Até o que eu não quero enxergar Não sei afastar A dor de saber Que o saber não há Só não sei dizer Se esse meu ver Se pode explicar Enquanto eu penso Tanto entendo Que é mais fácil não pensar E o que era certo eu aprendi A sempre questionar Abri os olhos Não consigo mais fechar Assisto em silêncio Até o que eu não quero enxergar Abri os olhos Não consigo mais fechar Assisto em silêncio Até o que eu não quero enxergar Sei Mais do que eu quis Mais do que sou E sei do que sei Abri os olhos Não consigo mais deixar Assista em silêncio Até o que eu não quero enxergar Abri os olhos Não consigo mais deixar Assista em silêncio Até o que eu não quero enxergar